Eu namorei um pouco à distância com a Minka antes de casar com ela. Ela estava no Canadá, desculpa, ela estava em Grand Rapids, nos Estados Unidos. O Canadá é por causa da influência na escola onde ela estava, no Grand Rapids. E eu aqui no Brasil, e nós namoramos quase um ano, enquanto ela terminava o curso dela em aconselhamento bíblico. E eu estava terminando o meu último ano aqui de seminário. E a gente então se correspondeu. Naquele tempo a correspondência era carta datilografada ou escrita à mão. Levava uma eternidade para chegar. Eu ficava contando as horas, os dias para chegar quando chegasse uma carta da Minka. E então a gente compartilhava as experiências, o que é que tinha acontecido naquela semana, o que é que nós tínhamos descoberto, o que é que tínhamos feito, como é que estava a nossa vida devocional. Fazíamos planos, porque a gente namorava com a intenção de casar. Fazíamos planos a respeito do casamento. E conversávamos sobre nossas diferenças e de que forma nós pretendíamos abordar essas diferenças e assim por diante. Com o advento da tecnologia e da mídia, em que a comunicação é instantânea, eu creio que uma coisa que eu daria, eu diria, para um casal que está namorando à distância, é que desse espaço para o outro. E às vezes nós estamos ali, a comunicação instantânea hoje, e a gente fica 24 horas no WhatsApp, como se a gente estivesse o tempo todo conversando com uma pessoa. Então, as pessoas, especialmente nessa fase do namoro, elas precisam de espaço para pensar, para refletir, para digerir as informações, porque hoje tudo é muito rápido. Então, essa seria a primeira orientação que eu daria, não é? Não provoca comunicação constante, diária, online, ao vivo, o tempo todo, todo dia, não é? Dá um tempo para a pessoa refletir, pensar, se ocupar de outras coisas, para sentir saudade, para sentir falta e assim por diante. Outra coisa que eu diria também, é que o quanto possível nessas comunicações à distância, você procure ser transparente e honesto. Ou seja, o problema da distância é que você não consegue, é diferente da presença. No presencial, você conversando com a pessoa, tem os gestos, tem o tom da voz, tem o tique nervoso, tem a maneira de dizer a coisa, o sorriso. Eu sei que o Skype ajuda a resolver um monte dessas coisas, mas nunca é a mesma coisa pessoalmente. Então, a comunicação virtual à distância, ela tende a mascarar o que é que a pessoa é na realidade e não substitui realmente a presença. Eu certamente não marcaria casamento se eu conhecesse uma pessoa somente virtualmente. Infelizmente acontece isso, gente que marca casamento com gente que conheceu na internet, namoraram, entre aspas, pelo WhatsApp, pelo Skype e tudo mais, e de repente no dia do casamento, ou quando já estava muito em cima, se encontraram pessoalmente e tiveram surpresas desagradáveis. Por exemplo, a pessoa descobriu que o outro tem um mau hálito insuportável. Não tem como saber disso. Ou então, suvaqueira, o cara fere mesmo. Não tem como saber isso virtualmente. Então, é bastante limitado o namoro virtual. Então, não marca nada sério, sem encontrar, sem conversar, sem estar presente, sem sair juntos. É claro que sexo não está nem em cogitação aqui. Não está nem em cogitação. Sexo é para o casamento, mas o casamento não é só feito de sexo. É feito de odor, é feito de risada, é feito de tom de voz, é feito de bafo, é feito da maneira de pentear o cabelo, como escova os dentes. Então, e tudo isso vai ser importante você saber antes de casar. Tá bom? Presta atenção no que eu estou dizendo.